No Bicentenário da Independência, brasileiros de várias partes do país foram à Esplanada dos Ministérios em Brasília para acompanhar de perto o desfile cívico-militar de 7 de setembro. Em 2022, o desfile da Independência começou com uma novidade. A Esquadrilha da Fumaça, que tradicionalmente encerra as comemorações na Esplanada dos Ministérios, marcou sua participação na abertura da festa. O grupamento aéreo comemora 70 anos de formação e trouxe uma apresentação diferente. Os aviões A-29 Super Tucano liberaram fumaça nas cores da bandeira do Brasil. É um dever, né, como patriota, né, a nação que nós amamos, o Brasil, a gente tenta sempre que possível acompanhar o desfile de 7 de setembro e ensinar para os nossos filhos o que é ser brasileiro. A pé, tropas da Marinha, Exército e Aeronáutica participaram do desfile com forte presença de mulheres militares. Veículos e equipamentos de defesa desfilaram pela Esplanada, com destaque para a viatura Guarani. Eu acho bonito os carros, os tanques, o vestimento dos policiais, das forças armadas, eu acho muito emocionante. Forças de segurança levaram viaturas, caminhões e aeronaves. A Polícia Rodoviária Federal desfilou com motocicletas e fez demonstrações de helicóptero. A Polícia Federal levou até um fusquinha para a Esplanada dos Ministérios. Policiais e bombeiros militares do Distrito Federal desfilaram com seu efetivo, exibindo veículos para socorro e resgate. Escolas levaram a bandeira do Brasil e estudantes do Centro de Ensino Fundamental Atos Bulcão, de Brasília, apresentaram uma coreografia. Estou fazendo parte disso, isso é importância. E minha família estamos aqui hoje, 200 anos, meu Deus, estou fazendo a minha história. Representantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, compareceram ao desfile, entre eles o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. O presidente Jair Bolsonaro, antes de participar das comemorações do Bicentenário da Independência, falou com exclusividade com a equipe da TV Brasil. É uma data marcante para nós. Eu lembro do Sesc Centenário, em 72, eu lá na Longíqua, é o Dourado Paulista. E 50 anos passaram muito rápido. 200 de dependência e uma eternidade de liberdade. Sabemos que aqui realmente é uma terra prometida, aqui é um paraíso. Lute pela sua pátria e pela sua liberdade. Com liberdade, você fica sem limites. E 50 anos passaram muito.